Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Ator da Globo faz pausa na carreira, para se dedicar ao automobilismo. O ator da TV Globo, Caio Castro, decidiu dar uma pausa na carreira televisiva, para se dedicar ao automobilismo, mais precisamente às corridas de caminhões da Copa Truque. Em entrevista ao UOL, o artista mostrou-se tranquilo com a decisão. Correr é a minha paixão hoje. Esta não será a primeira experiência de Caio Castro no automobilismo. Em torneios de kart, e na Porsche Cup, o ator já conseguiu competir em alto nível. Ainda não está totalmente adaptado à nova modalidade, mas mostra-se confiante, para fazer uma boa estreia na Copa Truque no próximo domingo, dia 19. A grande mudança está no peso, na potência e também no estilo de pilotagem. Achei que fosse algo mais agressivo, mais robusto, mas é bem diferente oposto. É muito sensível, técnico, uma das máquinas mais sensíveis que já dirigi, disse. Caio Castro voltará ao ar como ator em abril. O artista aparecerá na segunda parte da novela no per todas as flores da Globoply, mas a filmagem da obra já terminou. E aí E aí E aí E aí Obrigado.